Eu entrei na faculdade com 27 anos já, com 27 anos, casado, com dois filhos, minha filha tinha um ano, meu filho tinha três, e trabalhando a 60 quilômetros da minha casa onde eu trabalhava. Fazia sentido eu estudar? Se eu colocasse tudo isso na ponta do lápis, idade, casamento, filhos, trabalho e tudo mais, se eu colocar tudo isso na ponta do lápis, eu não faço nada. Eu falo, morri, morri, né? Ah não, minha vida agora é cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família e trabalhar pra sustentar a minha família. Ainda assim, pensando, ah, faz muito tempo que eu estudei, ainda assim é uma questão muito pessoal. E aí nessa pessoalidade, vamos dizer assim, você não pode se entregar. Cara, eu recebo aí comentários do YouTube de cara que tá com 22 e ele acha que tá velho pra estudar. Tem cara que tá com 22 e ele acha que tá velho pra estudar. Eu comecei com 27 e nós temos alunos aqui com 70 anos. Tudo bem, não é uma pessoa que tá entrando na faculdade, geralmente é pessoa já formada, é pessoa que já viu uma live minha, gostou do meu jeito de ensinar e tudo mais, mas tem alunos, isso é normal, de 40 e poucos anos entrando na faculdade. Agora, por que que uma pessoa de 40 e poucos anos entra na faculdade? Porque ela sempre quis estudar e não pôde, ou financeiramente, né, financeiramente. Geralmente tem esse pedido financeiro. Porque antes ela não podia estudar porque ela tinha os filhos e a prioridade dela era cuidar da família. Agora ela tá podendo disponibilizar aquele tempo, ela tem um recurso financeiro, vamos dizer assim, pra poder estudar. O que importa, na verdade, não é a idade, o que importa é o seu desejo de realizar aquilo que você quer. Se você quer, se você tem um... e aí, eu não vou aqui mentir pra você, a realidade de um cara que faz engenharia com 40 anos é diferente da realidade de um cara que faz com 18. Porém, tem prós e contras. Prós e contras.